Sabe qual seria o desafio? Pra falar bem a real, se tivesse um cara, tipo assim, alinhado ali, que tivesse pôndo shape também foda pra desafiar ele e ir no pau. E aí a gente cria um mano a mano, a gente cria um palquinho, meio que growth e tal, coloca os cara. Eu tenho um cara, pai. Tem um cara? Tem um cara. Tem um cara em mente? Queria ver se ele vai aceitar, né? Salve Boris, Bruno Boris da Brasil, Boris Vídeo News na área. E é rapaziada, algo que muitos de vocês gostariam de ver vai acontecer. Léo Stronda competindo pela primeira vez, e o mais inacreditável, contra o Toguro. Sim, você não ouviu errado. Esse é o novo projeto que a Growth está elaborando pro futuro. Hoje em um vídeo no canal da Growth TV, o Fabio Giga e o Felipe Franco foram a mansão maromba e propuseram o desafio de colocar um shape competitivo novamente no Toguro. Porém, o Felipe Franco comentou que pro Toguro dar 100% de si nesse projeto, teriam que pôr nesse desafio mais uma pessoa. Uma pessoa que competisse com ele, dando mais visibilidade ao projeto e um motivando o outro a trabalhar pesado. Porque ninguém gostaria de perder essa disputa. A ideia seria um projeto no formato dos 120 dias, mas possivelmente com menos tempo. O Toguro que não é bobo já falou no vídeo que tem um desafiante em mente. Um cara que não é atleta, mas é um youtuber com bastante visibilidade. Envolvido no meio maromba e que ele já teve uma treta. Obviamente que é o Léo Stronda. O Toguro ainda disse que ainda gostaria de enfrentá-lo nesse projeto em prol do esporte. Isso porque seria um projeto muito hypado e visível. E toda grana que entraria de monetização dos vídeos, seria convertido e doado. Ou parte do dinheiro investido pra contratar novos atletas pro Team Growth. Curtiram a ideia? Comentem aí. No vídeo eles não citam diretamente o Léo, mas já ficou na cara que ele será o desafiante. Agora resta ver se ele vai acertar isso. Nos comentários a galera já foi a loucura. Porque literalmente 90% dos comentários era pedindo ele. E agora também patrocinado pela Growth, assim como o Toguro. O Jig e o Felipe Franco dá pra fazer algo muito bem bolado. Que vai gerar muita visibilidade pro nosso esporte. Porque tanto o Toguro como o Léo Stronda agregam outros tipos de público. Quem ainda não se lembra da disputa do Léo Stronda com o Bambam no Pânico uns anos atrás. Seria mais ou menos na mesma pegada de rivalidade. Porém, as disputas não seriam de força e tapas. E sim de quem vai colocar o melhor shape no final do projeto. Final este, que seria o encontro dos dois na mansão Growth para serem avaliados. Lembrando que o Léo na apresentação do Felipe na Growth comentou que queria competir. E quem sabe tendo o Felipe como coach. Tudo bem que essa ideia da Growth não seria bem um palco. Mas seria uma competição de quem colocaria o melhor shape dos dois youtubers de maior destaque no meio maromba. Toguro ou Léo Stronda. Quem sabe até mesmo o Giga como coach do Toguro. E o Franco como coach do Léo. Agora vamos deixar alguns trechos do vídeo. Pra vocês entenderem melhor tudo isso. Só digo que muita coisa ainda vai rolar. Temos que ver se o Léo vai aceitar o desafio. E esperar a Growth elaborar todo o cronograma. Mas tem tudo pra ser algo surreal e muito da hora. Comentem aí as suas opiniões sobre essa disputa. Quem levaria o melhor? Toguro ou Léo Stronda? Agora fiquem com parte do vídeo da Growth sobre esse assunto. Então, antes de você pôr o Tupi, pôr o seguinte, mano. Queria fazer um desafio pro Tog aí, mano. Só fica aí com uma nova nova pra cá, funk pra lá e o shape. Cadê o shape? Vamos, vamos. O Toguro já foi desafiado 120 vezes já. Você acha que ele vai pôr o shape desse? Mano, sabe qual que seria o desafio? Pra falar bem a real. Se tivesse um cara, tipo assim, alinhado ali, que tivesse pôr no shape também, foda, pra desafiar ele e ir no pau. E aí a gente cria um mano a mano. A gente cria um palquinho, meio que Growth e tal, coloca os cara. Não, faz um time. Não, o que eu tô falando? Precisa de um cara foda também, entendeu? Precisa de um cara raipado também. Porque senão ele não vai fazer, tio. Tem que ter um cara raipado pra dar no meio. E aí, vai ficar vacilando? E se sentir desafiado, né? Você entendeu? Mas eu acho que o Tog, eu acho que ele aceita, mano. Ele aceita, ele é loucão, ele gosta desse baguio. E se nós não pegarmos no pé dele, ele vai ficar aí só nessa aí, ó. Tem que pegar no ego, tio. 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 Ele deu uma abandonada no fitness, né? Então vamos dar uma pegada na ferida dele e falar o seguinte, tio. Mansão maromba, cadê o king da maromba, da mansão? Mas que tipo de desafio aí? Pipa, pipa combate? Vou meter o shape. Desafio o Toguro, meter o shape, mas você vai ter um adversário. É o shape combate. É, shape combate, mano a mano. Você e mais um, quem vai meter o melhor shape. Mas tem que ser um cara bom aí também, hypado. Que a galera acompanha. Acho justo. Pra poder... Acho justo. Pra poder colocar uma pressão aí, realmente você fazer o trampo, né, meu pai? Os caras que é pressionando assim mesmo? Ah, né? Não é pressionando, pai. Dá uma olhada aqui no nome da bandeira da sua casa, sem maldade. Cadê o maromba, dona da casa, tio? O dinheiro da visualização do projeto. A gente vai reverter em donativos aí pra quem precisa. E se no... E se tipo... Tipo, a galera fala muito de ajudar o esporte, né? Se a gente contratasse novos atletas com o dinheiro que entrasse, pai? Pode ser também. É. Tipo, a gente ajuda... Tem muito atleta... Tipo o Ramon, lá do Acre, mano. Então a gente faz um processo seletivo aí com o valor que vai entrar. Que eu acho que... Vai ser isso que é eu contra alguém, é isso? É. É, você é o rei do hype, né, mano? Então... Tem que pegar alguém da... Mas não é atleta, tem que pegar alguém youtuber aí, né? Tem que ser do meio. Não, tem que ser do meio. Acho que tem que ser um cara do meio. E vamos supor assim, o que a gente pode fazer? Com a conversão que vai realizar, a gente pode pegar dois moleques, um de cada lado. Um do seu time, um do time do que a gente não sabe quem é. Que é a galera que vai escolher. Eu tenho um cara, pai. E a gente... Tem um cara? Tem um cara. Tem um cara em mente? Quer ver se ele vai aceitar, né? É a pessoa que eu escolhi, mano. É perdoar o que tem que perdoar, esquecer. Estamos em pandemia, é o momento de se unir. E pra cima, pai. Pediu pra galera marcar aí o que a gente quer. Cara, se falando de perdoar, é algo entretado, certo? Então, tipo assim... E não é atleta, tá? Antes que a galera sentiu doando pessoa, entendeu? Ah, eu também achei que era. Não, não é atleta, pai. Ah, então eu não sei o que é, mas assim... O que, tipo... Ou puder fazer pela união do esporte, união das pessoas, cara... Eu acho que é isso, mano. É isso aí. Entendeu? Eu acho que vai bugar a internet, se for... Puta que pariu. Porque vocês vieram na maldade aqui até a minha casa, tô lá empilhando pipa. Aí eu vi os caras cochichando ali. Achei estranho, né? Felipe chega, no Nado Giga, no Nado foi uma pipa. É isso, mano. É isso, mano. Se for pra perdoar, tem que perdoar. Não tem treta com ninguém, mas pessoas... Vamos bugar, pai. Quiser vir, pé no chão, vamos levar a musculação pra mais pessoas. E eu acho que vai dar hype, pai. Então, põe na descrição aí quem que vai desafiar o Togura aí. Tipo assim... E não é atleta, tá? Antes que a galera sentiu doando a pessoa, entendeu? Eu também achei que era. Não, não é atleta, pai. Ah, então eu não sei o que é, mas assim... O que, tipo... Ou puder fazer pela União do Esporte, União das Pessoas, cara. Eu acho que é isso, mano. É isso aí. Entendeu? Eu acho que vai bugar a internet se for... Puta que pariu. Porque vocês estão na maldade... Vieram na maldade aqui até a minha casa. Estou lá empilhando pipa. Aí eu vi os caras cochichando ali. Achei estranho, né? Felipe chega. Vou pôr no alto. Vou pôr no alto. Vou pôr no alto. Vou pôr no alto. Segura aí, rápido. É isso, mano. Eu... Se for pra perdoar, tem que perdoar. Eu não tenho treta com ninguém, mas pessoas... Vamos bugar, pai. Quiser vir, pé no chão. Vamos levar a musculação pra mais pessoas. E eu acho que vai dar hype, pai. Então é isso aí, galera. Toguro já aceitou o desafio. Agora vê aí quem que vocês querem. Que vai ser desafiado aí pelo Tog. Vai lá no Instagram do cara. Você sabe o que é, eu acho. Vai na última foto lá e põe lá. Desafio com o Toguro. E é isso aí. Vamos pra cima.